Música Nos dias 7, 8 e 9 de junho, acontece o 5º Simpósio Gaúcho de Animais Selvagens, organizado pelo Núcleo de Estudos e Pesquisas em Animais Selvagens da UFSM. A programação é composta por palestras, mostra fotográfica, minicursos e apresentação de trabalhos científicos. Para outras informações, acesse o site ufsm.br barra SGAS ou ligue para o telefone 3220 8072. Reinaldo Guidolin, repórter TV Campos.